incrível revelação rogero fica com a roupa rasgada não é vento que quem fez isso a gata selvagem veja o vídeo agora depois da vinheta roda saudações para aqueles que não me conhece o meu nome é robinson e se você for novo aqui no canal e ainda não for inscrito inscreva-se para ajudar a eu continuar incrível vídeo rogero e a mim rodrigues estavam fazendo um vídeo é lá no evento miau né e teve aí no méxico mas o incrível disso é que rogero é ao fazer lá tá começando mais ele né ele abriu assim tipo uma camisa aí tava rasgada que ele falou que estava danificada a roupa agora vem a pergunta como a roupa está rasgada danificada sendo que a roupa é nova foi feito pelo estilista há pouco tempo e como já está toda é azunhada de gato ou de gata agora vamos ver o momento de rogero fala que a roupa dele já está danificada rasgada veja prestou atenção até a mim rodrigues ficou tipo um como foi que isso aconteceu será que foi a gata gata selvagem caesse que na hora que eles se encontraram né ela razunhou e rasgou tudo resumo do vídeo é por isso que rogero foi com esta roupa tipo bem é leve folgada né porque passei mais rápido e antes de finalizar o vídeo eu quero a sua opinião você acha que foi a gata selvagem caesse e fez isso com a roupa de rogero sim ou não é isso aí galera este foi o vídeo espero que você tenha gostado e até o próximo e